Então galera, se prepara aí para o quarto vídeo de como ser consistente e acertar sempre, assumir sempre gurizaços no mercado de ambas marcas. Vou colocar aqui no card para vocês o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso há quatro meses e quem seguiu as minhas orientações hoje está rindo à toa de tanto dinheiro que ganhou somente no mercado seguindo exatamente o que eu ensinei. Será do que eu falei há quatro meses, citando inclusive alguns times específicos, será que ao final da temporada esses times realmente nos deram aí gurizaços? Será que realmente assumimos gurizaços e fechamos no lucro? Aliás, no graço! É isso que vocês vão ver nesse vídeo um pouco mais, mas antes, se liga aí no recado. Cansado de grupo VIP que não te traz resultados e te faz perder dinheiro todos os dias? Cansado de grupo VIP de sinais e de tips que só te fazem quebrar a banca? Então vamos eliminar isto agora com o site de estatísticas gurizaço. Além dos resultados certeiros, você tem a segurança que terá consistência e alavancagem de banca. Isso mesmo, quebrar banca nunca mais! Acesse agora as principais ligas do planeta e seus principais mercados para apostas esportivas com as maiores probabilidades de acertos, onde te trará hoje gurizaços e estratosféricos. Acerte mais nas apostas com o gurizaço, seu site de estatísticas com maior probabilidade de acerto. Link na descrição do vídeo. Bom galera, como eu falei antes, agora vamos aqui então para que vocês vejam. Um dos primeiros times que eu falei que vocês deveriam seguir era o Bragantino. Então para que vocês tenham ideia aí na nossa tela, o Bragantino fechou a temporada com 61% de aproveitamento no que tange a ambas marcam. E olha que na época que eu falei, ele estava ali em torno de 75%, 72% a 75%. Oscilou bastante, é verdade, durante a temporada, que é normal. Mas fechou aí com o aproveitamento acima de 60%, que é o que nós precisamos, no mínimo, seguindo o que nós vamos falar aqui. Então, vamos ver esse vídeo bem rápido aqui, mostrar para vocês a estratégia, que é simples e no final, mais uma surpresa, onde eu darei as considerações finais e eu tenho certeza que vai impactar na sua vida como apostador, panter ou treino esportivo. Beleza? Então aqui, como você já bem vê aí na tela, fechou a temporada com 61% de aproveitamento, uma odd mínima 1,70%. Por que eu digo uma odd mínima 1,70? Porque é o ideal para que você entre. Esse mercado, principalmente os times que eu citei, mas particularmente o mercado em si, a média de odd dele é de 2. Para você ter ideia, o jogo hoje, do Corinthians contra o Bragantino no Campeonato Paulista, a odd, no ambas marcam, no pré-live, estava a 2. Para vocês terem uma ideia. Então é essa média de odd. Então eu coloquei 1,70 para que seja o mínimo, mas eu sei, eu sei que em 90% dos casos eu vou ter uma odd acima de 1,70, mas que ali na média de 2, ou seja, muito mais de valor. Então você vai entrar sempre em uma odd a 1,70. Então significa mínimo 70% de lucro em cada aposta. Uma odd 1,70, 70%. Bom, se você aposta 100 em cada entrada, pode ser 100 dólares, 100 euros, 100 reais, 100 libras, não importa, valor monetário 100, em cada entrada terá um lucro de 70 reais. Vamos botar no valor em real, para ficar mais fácil para você, porque eu sei que a maioria das bancas brasileiras, essa maioria é em real, dessas bancas. Então, 61% significa que você acertou 61% das vezes, a obviedade, mas é proposital mesmo para que você entenda todo o contexto, para que você assimile as informações e que elas sejam pertinentes, que a ideia é incutí-las na sua cabeça, literalmente, para que você elimine os mitos. Então, dando continuidade aqui, você pode ver que 61 menos 100%, por que 61 menos 100%, porque é 61 dos 100% de apostas que eu fiz. Então, se eu pegar lá 61 que eu tive de aproveitamento, de green, menos 100, vão sobrar para mim um red de menos 39. Então, no universo de 100%, aplicando a estratégia que eu ensinei no mercado de ambas marcas, você acertou 61% e errou 39%. Então, só mais de erro, está dentro de 39%. E olha, isso aqui fazendo o PUNTING, tá? Não é o PUNTING ou TRADE, no TRADING. É o PUNTING, faz a sua pré-análise, como eu sempre ensino, uma boa pré-análise já é 50% do caminho andado, e você, então, acerta sem precisar assistir, sem precisar dos mitos de liquidez, leitura de jogo. Inclusive, vou colocar o vídeo aqui no card para vocês, onde eu falo dos mitos da liquidez, os mitos da leitura de jogo, dentre outros mitos que foram imputidos equivocadamente na sua cabeça. Bom, voltando aqui, então vocês podem ver ali em red 39. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. 61% equivale a 23,18 jogos. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, ele possui 38 rodadas. Então, das 38 rodadas, no Nombas Marcos, o Bragantino, um único time, me deu ali o green de 23,18 jogos. Ou seja, 61% desses jogos. Então, se eu pegar 23,18 jogos vezes 70, lembra lá? Que é o meu green, a minha aposta é de 100. Uma odd mínima 1,70. Volto a dizer, eu sei que essa odd é maior em 90% dos casos, mas eu estou pegando o mínimo do mínimo, que é o ideal. 70, então, se eu multiplicar 23 vezes 18, vezes... Ou seja, 23,18 jogos vezes 70, ou seja, ganhei 70 reais em cada jogo. E dali 1.622 reais e 60 centavos. Beleza? Então, eu estou no lucro líquido de 1.622 e 6 centavos no que tange ao green. Se a gente colocar no que tange ao todo, é um lucro bruto ainda. Então, vamos lá. Esse é o meu green. Então, se nós pegarmos aqui 39%, que foi justamente o red, ou seja, 39% dos jogos que eu tomei red, equivalem a 14,82 jogos. De 38, eu perdi, tomei um red. Como os mortais costumam dizer, aceitou o red, né? Aceitei o red. No nosso caso, eu não aceitei porque eu fechei no green. Mas, então, 14,82 jogos, que equivale a 39% desses jogos. Então, 14,82 jogos vezes 100, lembra? A aposta é de 100. 70 é o que eu ganho, 100 é o que eu perco. Então, está ali. É igual a 1.484 reais. Então, dessas minhas apostas de 100, ao longo de uma temporada, sem assistir jogo, sem os mitos da leitura de jogo, liquidez, dentre outros mitos mirabolantes que criaram, e colocaram que eu tiro isso na cabeça de vocês, equivocadamente. E aqui, eu ratifico, que é uma prova, né? Já diz aí, ratifico, que não precisa nada disso que fechou no lucro. O que dirá os Panthers, né? Com leitura de jogo, o cara não assiste, pô. Então, liquidez, o que dirá? O cara vai lá, bota a aposta. Se não tem liquidez, dane. Se ele ganhou, a casa tem que pagar. Simples assim, beleza? Então, aqui, 1.484 jogos. Olha lá, de Red, que vale a 14,82 jogos, né? Então, vezes 100, 1.484. Então, vamos lá. 1.622,6, que foram os meus Greens, 61% de acerto, menos 1.484 de Red, 39% de erro. Então, nós temos aqui um valor líquido de 178 reais e 6 centavos. Assumir o Green, fechei no Green uma temporada, sem ao menos assistir um jogo sequer. Incrível, né? Aí você fala, pô, mas pouco? Você levou uma temporada, leva 100, 7 meses para um campeonato brasileiro, para você ganhar 178 reais. Mas, verdade, aparentemente, o valor monetário parece pouco, mas o percentual é monstro. Se você pegar a poupança, ela rende menos de 5% ou média de 5% ao ano. Se você pegar o Tesouro Direto, que a sociedade plantou em Coutinho, dizendo que é o melhor investimento, e o seu gerente do banco fica ali querendo te empurrar, vendendo casadinha, venda casada, faz o seguro aqui, aumenta a crédito, aquela coisa toda, CDB, LCI, o Tesouro Direto, que é o menos pior, vai te dar 12% ao ano, no máximo, ao ano. Com isso aqui, você vai ganhar muito mais, tá? Em menos de um ano, sem precisar assistir um jogo. Mas, ainda assim, não é pouco, e vou comprovar isso para você. Bom, agora a escolha é 10 ligas. Eu aqui estou falando de um único time, de uma única liga, com um percentual de 61%. E eu sei que outros times, a maioria, têm um percentual maior. Por exemplo, eu só entro em times que tenham um percentual de 75% acima em umas marcas. Eu sei que a partir de 60%, eu tenho lucro. Mas, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, só entro em times que eu sei que tem uma probabilidade, ou seja, um aproveitamento de 75%. Isso é em qualquer mercado, não só em umas marcas. Então, ainda assim, vamos pegar aqui, como se Toro fosse ali 61% de aproveitamento, e 10 ligas. Dentro dessas 10 ligas, você vai escolher 6 times. Para você ter ideia, do Brasileirão, nós tivemos ali, se não me falha a memória, até me perdoe, esqueci de listar isso aqui para vocês, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Botafogo, Bragantino e Santos. Esses 6, os últimos 2 que eu falei são 61%, os demais 63%, e o Grêmio, por exemplo, e o outro 64%, 68%. Isso só no Campeonato Brasileiro. 10 ligas entre 150 ligas principais no mundo, não é nada. Estou falando aqui no universo de 10. Você pode pegar 15 ligas, 20 ligas, 30 ligas, escolher ali os times com um nível ali a partir de 60%, ou como eu, a partir de 75%. Então, se a gente tem 10 ligas, 6 times como esse, por exemplo, se eu apostasse nesses times que eu falei agora, no Brasileirão, que o Grêmio acabou terminando a temporada com um aproveitamento até melhor que o Bragantino, então eu teria ganhado muito mais de 178%, porque só o Grêmio, em São Paulo, tem mais de 63% de aproveitamento, ou seja, fecharam a temporada com mais de 63%, o Grêmio 68% em ambas marcas. 68% dos jogos, a cada, ou seja, 100 jogos do Grêmio, por exemplo, 68 foram ambas marcas. Então, é grinsaço ali com uma odd no mínimo 1,70%, sabendo que essa odd é de 2 para cima, na média em 90% dos casos. Beleza? Então, se eu tenho 10 ligas, 6 times são 60 times. Conferem. De cada uma, vamos escolher 6 times. Claro, vai ter liga, uma liga ou outra, que você não vai ter 6 times, você vai ter 3, 2 times, mas terão ligas que você vai ter 7, 8 times. Então, eu peguei ali uma merda de 6 independente. 10 ligas. Então, 60 times vezes 178, aí agora que vem o volume, aquilo que você achava que é pouco. Porque muitas vezes no treino esportivo, as pessoas costumam dizer que o valor é pouco e se atém ao valor monetário e esquece do percentual de lucro, ou seja, o lucro sobre a stake, ou seja, o valor de apostas, ou o lucro que você tem sobre a sua banca, o capital aplicado na Bolsa de Valor Esportivo ou caso de apostas. Isso é o que importa, quanto você faz de volume no dia e particularmente no final do mês. Então, quem pensa diferente ou age de outra forma que não seja essa, então vai ser medíocre, vai quebrar a banca, vai ser o mortal do treino, o apostador para o resto da vida. Beleza? Então, 60 times de 770,6 significa que numa temporada, você pegando essas 10 líquidos, você fez mais de 10 mil reais, ou seja, ou 10 mil dólares, vai de acordo com o valor fiduciário, eu quero dizer, a moeda da sua banca. Se é euro, dólar, libra, real, não importa. Então, 10 mil e 716 reais, sem assistir um jogo, apenas fazendo a pré-análise, seguindo as tendências que tem que seguir de acordo com o meu ensinei. E, onde, mais uma vez aqui, quero reforçar, elimino todos os mitos que colocam aí para vocês. Então, aqui, por temporada, agora, eu falei 60 times aqui, 10 ligas, 60 times, você pode pegar 20 ligas, nada impede, nada impede. Ainda mais se você vive somente do trading esportivo para fazer o trade no trading, ok? Então, se você é um apostador, um banter, é mais fácil ainda. Você faz a sua pré-análise e bota a aposta e pronto. Então, você não tem nem que... Porque, por exemplo, eu mesmo, eu faço um trade, no trade, mas eu não assisto, que é outro mito, é assistir jogo, é streaming, não assisto, eu vou pelo meu radar e, principalmente, para os sinais que a minha plataforma Grinzaço me manda, tá? Então, dados retirados da plataforma Grinzaço. E eu pergunto aqui, de terminar aqui com para que sinais? Todos esses dados eu tirei da plataforma Grinzaço, nossa plataforma, nosso site de estatísticas, o melhor site de estatísticas hoje, de após-esportivos do planeta, com maior probabilidade assim. esses dados, como eu falei, tirei dela. E aí eu pergunto, para que sinais? Para que você participar, a não ser que você queira? É válido ter os grupos de sinais, o grupo que diz que tem robô mirabolante, tudo bem, é válido, você quer participar, mas você não tem essa necessidade. Por exemplo, na minha plataforma, muito breve, nós teremos também sinais, mas sinais diferentes, como sempre sou. Fazemos aqui, será diferenciado. Serão sinais, eu não posso ainda liberar para vocês, mas será algo bem diferenciado e você não teria que ficar esperando três chutes na trave, quatro escanteios, olha, entra aí no jogo, pode ser um gol, não é assim. Porque você não precisa disso. Porque quando você tem uma plataforma que ela te indica e ela te dá aquela probabilidade, aquela tendência, aquele aproveitamento, por exemplo, de 61%, por que eu vou me ater ali na hora, igual um robozinho, se eu tenho uma plataforma que eu já posso fazer essas entradas até no pré-live e deixa lá que eu sei que no final eu vou fechar, eu vou assumir green. É isso que eu quero que vocês dizem. Eu estou dizendo que o sinal não é válido, é legal. Sim, beleza, só que é trabalhoso, não é inteligente, você tem que ficar esperando receber mensagem para você poder mandar. Quando eu já posso antecipar isso para você 24 horas, independente do resultado, no final da temporada, você vai fechar no lucro. você vai trabalhar menos, vai ser mais inteligente e vai lucrar igual ao cara que fica ali esperando o sinal chegar e na maioria de vezes até mais. Volto a dizer, quer um sinal, quer participar de um grupo VIP, não precisa. Uma plataforma dessa, você não precisa disso. E nossa plataforma terá os sinais, ela vai enviar também os sinais, só que de uma forma muito diferenciada, não esse tipo de sinal que vocês estão acostumados, mortal. beleza? Bom, galera, terminamos por aqui mais essa videoaula aí. Tenho certeza que se você seguir, assistir os três primeiros vídeos e esse aqui principalmente e seguir o que eu oriento, as próximas temporadas, seja de qualquer liga, no final delas, você irá me agradecer. É isso aí, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. E que brilhe esteja sempre conosco. tchau, 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 tchau Obrigado.